Olá meus amigos, muito bom dia, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. A mensagem de hoje está aqui em João capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui Jesus está fazendo um convite bastante especial para todos aqueles que têm o desejo, a vontade, a sede e a fome de receber o pão espiritual e a água da vida. Quando Jesus disse, venha a mim e beba, significa que Jesus pode saciar a sua sede, Jesus pode responder os seus anseios, Jesus pode dar a você aquilo que você realmente necessita. E se você continuar lendo o texto, vai perceber que Jesus está falando do Espírito Santo. Ou seja, é Jesus quem pode dar a você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na sua vida, vai saciar, vai completar, vai preencher o vazio que existe na sua alma, que existe no seu coração. Somente Jesus pode dar o Espírito Santo para uma pessoa e somente Jesus pode realmente preencher o vazio de um coração. Estou falando para alguém que, mesmo que frequente uma igreja, ainda sente um vazio enorme dentro do peito. Estou falando para alguém que sente falta de alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. Estou falando para você, minha amiga, para você, meu amigo, que realmente necessita preencher o vazio da alma. Eu quero que você saiba que, através de Jesus, Ele poderá colocar na sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai realmente dar a você essa sensação de paz, de alegria, de felicidade, de gozo e de certeza de salvação. Que durante esse dia, você aproveite os momentos de oração. Faça vários momentos de oração durante o dia, mesmo que seja apenas em pensamento. E peça para Deus derramar sobre você o Espírito Santo. E isso vai realmente encher você de gozo, alegria e paz. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia saciado da água viva, da água da vida que Jesus dá e que é o nosso querido Espírito Santo. Amém.